Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Pro Miguel nada! Tudo! Como é que é? É, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, ti, bum, Miguel, 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 Miguel Tu sofre de novo, vamos ligar de novo Tu sofre de novo, vamos ligar de novo C'est à l'heure de l'apparition L'apparition Sofre de novo Deixe-moi te prendre Deixe-moi te prendre le feu C'est ce que j'ai dit 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 Deixe-moi te prendre le feu Deixe-moi te prendre le feu C'est ce que j'ai dit Une personne que tu aimes Pélai mouuuu Que fasse Tu as moules 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 Je me vois Mais regarde C'est la tête C'est la tête Injecée